Olá, o governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a recuperação da economia brasileira. Ele destacou as medidas tomadas pelo governo durante a posse da nova diretoria da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia, vai cumprir o nono mandato à frente da instituição que dirige desde 1995. Durante a posse, ele lembrou as medidas do governo em favor dos pequenos empreendedores. Quase 33 bilhões de reais foram liberados através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. Ao lado do presidente da Caixa Econômica, o presidente Bolsonaro disse que os últimos índices da economia mostram que a recuperação do país está sendo melhor que o esperado. A economia está se recuperando no entendimento de muito, de forma muito melhor do que poderemos esperar. O mês passado, se não me engano, foram 250 mil novos empregos pelo Cajete. E, obviamente, conversei com o Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora, né, do corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou. E uma parceria entre o governo e o Ministério Público vai promover a troca de informações para enfrentar violações de direitos humanos no trabalho. A parceria vai permitir o intercâmbio de informações para identificar e combater as piores formas de exploração do trabalho humano, como o escravo, o infantil, o tráfico de pessoas, fraudes trabalhistas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente recebe hoje mil denúncias de violações de direitos humanos por dia. A gente tem buscado melhorar a qualidade das informações a cada dia, mas tem um volume significativo de informações, né, acerca da população mais vulnerável do país. Pelo acordo, o Ministério Público do Trabalho fará a identificação e a atualização do banco de dados. Com essas informações mais completas, o governo acredita que será possível investir em políticas públicas mais eficientes. Esse é o Ministério que constrói as políticas públicas, a gente quase não executa, mas nós construímos para as demais áreas executarem. E vocês serão, assim, de uma importância muito grande, para a gente não se perder nessa reconstrução. Esse casamento de informações, ele é fundamental, as instituições estão subindo, né, e toda vez as instituições se unem, com a indifícia pro país. A gente fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!